Chegou a hora da nossa super dica direto aqui da fábrica dos óculos e hoje nós vamos falar em armações gente a gente sabe que a mulher que usa óculos ela gosta de estar com uma armação super estilosa tipo essa aqui e aqui na fábrica dos óculos a gente encontra armações maravilhosas essa aqui é uma que eu amei muito também além que linda com preços muito muito bons a gente ainda pode parcelar claro que a gente sabe que está levando um produto super de qualidade a fábrica dos óculos possui laboratório próprio e trabalha com a supervisão do professor ele que já é referência quando falamos em ótica há mais de 30 anos aqui no rio grande do sul eu quero mostrar para vocês também estes óculos aqui com clipom nós falamos em armações para grau não é olha aqui ó a gente tem um óculos escuro com óculos de grau junto então vem você também buscar a sua armação aqui na fábrica dos óculos lembrando que os óculos solares ainda estão com a promoção de verão com 20% de desconto à vista a fábrica dos óculos fica na berlim de encontro com a nova york a uma quadra da beijamim constante